Maurício, e outra coisa, aquela vez que você conversou comigo sobre a despragmentação Outra coisa muito importante Ó, vamo lá Você vê aqui Isso aqui que ele tem aqui na mesa dele Eu não deixaria Porque técnico de sistema não tem a obrigação de estar guardando cena de seu ninguém Aqui é o Windows XP A versão, todo mundo sabe que é a CFPack 2 Não pode ser a 3, porque no momento que você botar a 3, você vai ter problema Se você botar a versão 3, você vai ter problema com o doente Por isso que não se usa a 3 A 1, tá desatualizada Então os caras acharam o Windows certo Porque, até hoje, eu ainda não vi Ninguém chegava pra mim e dizia assim Se montaram o Windows específico só pra alto Um cara lá no céu, nos Estados Unidos, chegou e montou esse Windows E esse aqui é só pra... Eu não conheço Então o que é que os caras fazem do áudio? Adaptam o Windows que mais se aproxima da nossa realidade Ou não é assim? Não é assim, Fernando? Então, esse XP até hoje É o que a gente mais consegue trabalhar com menos margem de XP Eu já vi Mac Pro com SSD de última geração dando pau Mas muitos computadores de 40, 50 mil Mac, tudo, ProTools 12 Pau! Porque não tem um Windows que diga assim Olha, você tá trabalhando com esses plugins e tal E vai dar tudo certo Então os caras montaram essa mesa e botaram o Windows XP Com a versão 7.7.2 Então, meu amigo O segredo que eu considero dessa mesa Primeiro, se eu trabalhasse com o sistema Eu teria um PCzinho Um PC Paratinho com Windows Com... Um... Agora me falhou a memória agora Com antivírus original Ela ia estar instalada nessa máquina Aldir chegou pra fazer o som na minha mesa Chegou? Aldir Você me dá licença pra eu botar o seu pendrive aqui Só pra gente fazer uma limpezinha nela Eu ia amar Saber se meu pendrive tivesse algum vírus E tirar Antes de mexer na mesa Antes de botar na sua mesa Tá lá no seu computador Diz Pendrive Aldir tá acusando aqui que tem 3 vírus aqui Limpa Limpou Mesa Porque senão vai apagar a sua mesa Todinha Não é nem isso Você vai encher Um Windows de vírus Aquele vírus que tá lá no seu pendrive Vai passar pra dentro do seu sistema Assim Então, o que que acontece? Amigo, pra colocar o seu pendrive aí Nós vamos ver O seu pendrive tá Porque nem todo o tempo Por exemplo, os meus pendrives Eu só uso e mesmo Mas eu já vi muitos usando Melan House Baixando film por novo Baixando música Então, aquele tá cheio de Meu amigo Na hora que ele bota aqui Só o seu Windows sabe O que que tá recebendo Eu já vi em show O cara botar o pendrive E a mesa apagada A tela azul E depois eu pegar o pendrive dele Botar no computador De um colega E tinha nada não Mas tinha 36 Cavalo de Troia Então, meu amigo Trabalha com o Windows XP O cara tem que esquecer isso aqui Esqueça a console Olha, eu tô com um computador PC De 20 anos atrás Que eu tenho que tá Com o HD desfragmentado Pra mim tá com o HD desfragmentado Eu não posso ter isso aqui Eu não posso ter isso aqui Porque eu já lhe pego Olha, isso aqui Nada Não é pra ter nada Aqui é pra ter o Windows E o HD desfragmentado O Windows botou a cena dele Terminou de trabalhar Limpa, limpa histórico Limpa tudo e receta A mesa vai continuar Sem vírus O HD vai tá compartilhado Bem bonitinho E você não vai ter problema Outra coisa O cidadão não tem plug-in pra usar Quer mexer na data Pra, é, é Retroceder a data do computador Pra usar o plug-in dele É chique Tô seu amigo, Fernandão Você tem os plug-ins Tem a licença E um detalhe Eu tenho 3DSP Mas aqui Vamos lá Aqui Eu tô No meu projeto Pra 8FX Equalizadores 16 Se você vai mudar Alguma coisa nisso Antes de você mudar Sua cena Nós temos que primeiro Fazer essa edição aqui A edição, né Porque senão Você vai travar Vai travar Não é verdade? Eu tenho que saber Ó DSP Numa 6 plug-in Você tem que usar Por causa da avaliação Do DSP nessa mesa Como é que tá tua cena? É Quando chega E de repente Ela não vai entender O computador não vai entender A maioria da galera Não sabe que é isso não Ele fez a cena ali Colocou 20 plug-in Ele vai querer botar aqui E o cara vendo Só tem ela no show Vai dar pau O cara tá vendo E vai deixar Então tem que ter conhecimento De causa disso aqui, né Negão Aqui, por exemplo A minha cena aqui Nessa aqui Tá pra 48 Na do Nápano Tá pra 64 canais A tua cena aí No teu input Tá pra 64 canais Porque eu vou precisar De 3 ou 4 canais Depois do 48 E a sua cena aqui Tá só pra 48 Então Vamos lá Eu queria que você Passasse pra 64 Pra poder Eu ter condições De trabalhar Nos canais Pra poder você fazer isso Antes do cara Botar a cena dele Se fizer depois não vai Aí vai Mas você tem que Reiniciar de novo O tempo que você perde Aí o cara não sabe Pensa que a mesa travou E não sabe o que vai acontecer Aí você sabe Quando vai dar problema Na sua mesa Nunca O maior malefício Dessa mesa Se chama Pendrive Com vírus Porque na hora que a loja Vende essa mesa Você pensa Que tá comprando isso aqui E isso aqui Não vai dar problema É o Windows Que vai fazer você Gerenciar Então Já que é o Windows E eu não posso ter Um antivírus lá dentro Que ela não funciona Com o antivírus lá dentro Computadorzinho aqui Barato E mesmo De mil Um antivírus Um antivírus Top Aquele que você paga Por ano E aí O que você acha Pendrive Limpa Mesa Terminou Audição nas carreiras Saiu Beleza Delete Histórico Delete Delete Tudo Limpa Receta a mesa O HD vai Essa semana Queriam que eu Ligasse pro Galpão Pra pegar uma mesma cena Eu quero tomar O pendrive dele E Você pode sempre Fazer no começo Não 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 Tem a menor Obrigação Pra isso Então no momento Por exemplo Aqui Aqui eu já comecei Só em ter colocado A minha cena Aqui E você vê que ela começou A compartilhar o HD O HD já está começando A encher de pastinha Fazer o HD E daqui pra mais tarde Então isso começa a deixar o HD Já Entendeu Então terminou O Audizio Aí o HD volta pro seu sistema Normal Agora se deixar Aí vem o outro Faz isso Vai deixar Aí ele vai Ele vai começando a ficar lento Se você não sabe Não Não Mas eu já apagou os arquivos Não Mas não apagou Não desfragmentou o disco Não desfragmentou Exatamente É Tirar aqueles buracos E deixar todo mundo junto Todo mundo junto Exatamente Você pega o HD Como se você tivesse acabado De formatar ele A única coisa que está Alterado dentro dele É o sistema que está instalado Mais nada Não ficou uma fagulha aí dentro É verdade ou não é? Só isso Não tem segredo E sempre E sempre fazer um reset normal Nos tops feiras Isso aqui Só pra poder o computador reconhecer Que você está fazendo o comando Só isso Não precisa botar ela pra trás Não Ele já reconheceu Já está vendo que está tudo direitinho Não deu nenhum erro Está perfeito o Windows E você vê pela velocidade Que eu estou aplicando aqui Olha a velocidade Que tal esse computador Está vendo aí Rapidamente você consegue Trocar as páginas Rapidamente Você não tem problema Com nada aqui Porque você está vendo Que está tudo muito Muito brando Um plugin desse Vou abrir uma novela Aqui ele está abrindo Mas rapaz Eu disse Como é que pode Numa SC48 Nessa velocidade Porque o sistema operacional aí Eu estou usando exatamente O que não estou alterando No sistema Porque a própria console tem Gate, compressor e equalizador Isso aí não está sendo operado Lá no sistema do Windows não O Windows está só Lhe ajudando a você fazer a operação É tanto que se o monitor Lá der pau Você continua trabalhando nela Então se eu tenho Se eu tenho Como mexer Nesses compressores Nesses equalizadores Nesses gates Quanto menos Eu vim aqui dentro Insertar Comecei a insertar aqui dentro A máquina começou a Cansei E aí Sabe Sabe Sabe